Boa tarde a todos. Os slides ainda não apareceram ali, mas enquanto não providenciamos já vou adiantando um pouquinho do assunto. Eu coloquei o título dessa palestra, acho que um pouquinho diferente do que foi divulgado, aliás bem diferente do que foi divulgado, embora esteja dentro do mesmo tema. Apareceu lá no cartaz que me mandaram algo chamado Ciência e Redenção, uma coisa assim. Eu tentei ser um pouco mais específico, mas ainda dentro desse tema, e coloquei o título um pouquinho mais longo. A importância da ciência natural moderna para a cosmovisão cristã. Antes de passar adiante, acho que convém explicar só um pouquinho por que eu resolvi adotar esse título. Na verdade, eu tentei ser muito cuidadoso com a designação do núcleo central, Ciência Natural Moderna. Muito bem. Obrigado. Ciência natural moderna, no verdade, ciência é o núcleo, né? Mas natural e moderna são dois qualificativos importantes que eu gostaria de fazer. Ciência é uma palavra que admite sentidos muito amplos, né? Na verdade, qualquer disciplina que investigue com uma parcela qualquer da realidade existente, que delimite seu escopo de alguma maneira e que tenha a pretensão de, através de um método mais ou menos sistemático, obter a verdade sobre aquele assunto, chegar a verdade sobre um determinado assunto, pode ser considerado uma ciência, né? Então, nesse sentido bastante amplo... Então, nesse sentido extremamente amplo, nós podemos falar de uma grande variedade de ciências, né? A linguística é uma ciência, a psicologia é uma ciência, a teologia é uma ciência e por aí vai. Então, eu vou introduzir aqui duas restrições de escopo. A primeira está aí na palavra natural. Ciência natural é delimitada pelo objeto, né? Quer dizer, são aquelas ciências que estão voltadas ao estudo da natureza. Ou seja, que tem como objeto daquilo sobre o qual se quer aprender, se quer obter a verdade, é a natureza. Então, isso já exclui uma série de outras ciências ou candidatas a ciências em relação ao objeto que está sendo investigado. E a segunda restrição importante que eu faço aí é o qual está aqui moderna. É especificamente o tipo de ciência da natureza que se pratica na nossa civilização de alguns séculos para cá, pelo menos desde o século XVII para cá, digamos assim. Porque existem outras tentativas de sistematização da verdade que também tinham como objeto a natureza ou tem, mas que não são aceitas como ciências ou pelo menos não têm o mesmo status, a mesma importância cultural na nossa cultura de hoje. Só para dar um exemplo bastante simples é a física aristotélica ou as ciências simbólicas orientais, né? A astrologia medieval e por aí vai. Todas essas são tentativas sistemáticas de expressar a verdade sobre algum aspecto da natureza, mas não são especificamente modernas. Então, nós vamos focar aqui naquilo que tem mais valor na nossa cultura, né? A ciência natural moderna, daí o título que eu escolhi. Bom, isso aqui não é, eu gostaria de deixar claro desde já, essa não é uma palestra de apologética, tá? Mas eu acho que para muita gente, especialmente no contexto cristão, mas também em contextos fortemente anticristãos, o uso apologético está sempre em evidência. Então, eu vou usar isso como um exemplo para chegar aqui no ponto que eu quero discutir e problematizar com vocês. Para muitos de nós, existe uma batalha muito forte, né? Em torno das implicações, das descobertas da ciência moderna para o terreno da religião, no terreno da fé. Então, para muitos de nós, para muitos dos que defendem o cristianismo, fazendo uso do instrumental científico, nós tentamos convencer as pessoas e tentamos argumentar e fortalecer o argumento de que, na verdade, o dado da ciência devidamente compreendido, eles apontam para algo que confirma a fé cristã, apontam para o poder e a sabedoria de Deus revelados pela natureza, esse tipo de coisa. Bom, isso para nós que cremos nas Escrituras e que temos uma preocupação com a coerência disso com a cosmogênia científica dos dias de hoje. Para aqueles que são inimigos da fé cristã, mas que aderem também a uma elevada valorização da ciência, muitas vezes vão dizer exatamente o oposto, né? As descobertas da ciência moderna são incompatíveis com o Deus da Bíblia. Isso não necessariamente significa que essas pessoas sejam ateias, ateístas. Mas, em qualquer cosmovisão dominada pela modernidade, isso inclui talvez o Espiritismo, formas modernas de Panteísmo, ou diversas tradições filosóficas, como o Idealismo e por aí vai, vão se basear em maior ou menor grau na ciência para dizer, olha, a ciência moderna mostra que o Deus da Bíblia é uma tremenda lorota. Existem muitas incompatibilidades entre o que a ciência mostra, o quadro da realidade que a ciência mostra e aquilo que se acreditava quando a Bíblia foi escrita. Muito bem, vocês vão entender que o objetivo aqui não é problematizar e dizer quem tem razão e quem está errado. Na verdade, não é essa a discussão. Eu só quero mostrar o quanto essa batalha, essa questão da ciência moderna acaba ocupando muitas vezes um papel central no nosso discurso. Mas, eu acho que para a gente entender um pouquinho melhor como é que isso se dá, e como é que nós chegamos, então, num diagnóstico correto sobre a importância disso na cosmovisão cristã, nós fazemos bem em recuar um pouquinho da ciência moderna e ver a coisa de um contexto um pouco mais amplo. Então, por isso, o próximo slide, ele vai, eu vou trazer aqui uma citação do reformador João Calvino, no século XVI, quando a ciência moderna era um embriãozinho ainda, não existia sequer como método sistemático e muito menos com a força cultural que possui hoje. Bom, esse trecho que eu estou citando aqui, eu não sei se vocês conseguem ler daí, mas é de um comentário, um trecho do comentário de Calvino sobre o livro de Isaías, o profeta Isaías. Então, se não me engano, no capítulo 48, ele diz algo, ele está comentando aquele texto, aquela frase especificamente, em que Deus diz assim ao profeta, a minha destra estendeu os céus, que de acordo com algumas traduções, na época significava, a minha destra mediu os céus, isso era uma questão, era uma ambiguidade do texto que se debatia na época. Então, Calvino está lidando com esse versículo e nesse contexto ele declara o seguinte, A palavra medida, dessa segunda parte que eu pronunciei, denota a maravilhosa sabedoria de Deus em ser igualado de todos os lados, com exata proporção, a vasta extensão dos céus, de modo que sua distância da terra não fosse menor nem maior que a medida útil para preservar a ordem, e que nessa grande expulsão não houvesse nada desconectado ou desfigurado. Deus sustenta a enorme massa dos céus em movimento contínuo, de tal modo que ele nem oscila nem pende mais para um lado do que para o outro. Eu não sei vocês, mas talvez, espero que seja o caso, espero que essa citação tenha causado uma certa estranheza, é um retrato um pouco estranho. O que ele quer dizer? A vasta extensão dos céus, de modo que sua distância da terra não fosse menor nem maior que a medida útil para preservar a ordem. Bom, a questão que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte, é importante, a gente não vai entender essa citação se a gente não entender que Calvino está falando dentro de uma perspectiva eminentemente aristotélica. A ciência dominante na época dele, que entendia como o melhor retrato da natureza, era aquele sistema aristotélico que nós aprendemos na escola, um sistema geocêntrico, com a terra no centro, diversas esferas, primeiro a lua, depois Marte, nem lembro exatamente qual era a ordem, mas que tinha no final, depois de todas as esferas dos planetas e do Sol, tinha aquela esfera das estrelas fixas, que era o limite do universo. Fora dali, o universo fixo teoricamente não existiria mais como tal, segundo Aristóteles. Então, é desse perspectiva que Calvino está falando. Ele está falando que essa esfera das estrelas fixas, que seria a mais externa, a mais exterior, ela estaria de tal modo centralizada, o poder de Deus fazia com que ela permanecesse centralizada, de tal modo a não causar problemas, porque se ela saísse do eixo, isso ia causar grandes catáflos na Terra. Ele dizia, então, a evidência da graça, da misericórdia de Deus sobre o homem. Bom, notem que, embora o ponto importante é esse, embora a perspectiva seja muito diferente, embora a visão que se tinha do cosmos, em especial no crono astronômico, fosse muito diferente do que nós entendemos hoje, através da ciência moderna, a intuição que ele teve de que o mundo, tal como era percebido, apontava para a ordem, para a beleza e para a sabedoria e para o poder do Criador, era exatamente a mesma. Isso não é uma coisa que só foi percebida recentemente, depois que a ciência moderna descobriu isso ou aquilo. Isso é uma coisa que já está na mente do homem pré-moderno, vamos dizer assim. E o contrário também, eu não coloquei nenhuma citação disso aqui para não deixar a palestra muito longa, mas o contrário também é verdade. Eu disse no começo que alguns tentam mostrar que o Deus da Bíblia é vindicado pela ciência, confirmado pela ciência, e outros querem mostrar o contrário, que o Deus da Bíblia é descartado e ridicularizado pela ciência. Essa outra perspectiva também é antiga, é bastante antiga, mais antiga do que a ciência moderna. Então, voltando até mais atrás do que o Calvino, nós vemos na época da Patrística, por exemplo, nós temos os filósofos pagãos criticando sei lá, por exemplo, a ideia, o que a Bíblia diz lá no livro do Gênesis sobre as águas acima do firmamento. O que é que se queria dizer com isso? Os filósofos da época tendiam a interpretar isso em termos da cosmologia que eles conheciam. Também era com algumas modificações, conforme o caso, mas era basicamente a cosmologia aristotélica. Então, para eles, o firmamento naquela passagem era exatamente a esfera das estrelas fictas. E dentro da cosmovisão aristotélica, não fazia o menor sentido falar em águas acima do firmamento. Todo mundo sabe que os elementos, os quatro elementos, estão aqui na região mais próxima da Terra. Todo mundo sabe que a água é um elemento pesado. Elementos pesados tendem a descer, os leves a subir. Então, lá em cima, você teria os elementos mais leves. Primeiro o ar, depois o fogo, em alguns, ficar alguns do éter, ou a quinta essência. Então, levantavam-se muitos argumentos em torno disso, tendo a tentativa de ridicularizar o que a Bíblia dizia. A história de Águas, são extremamente, não fazia o menor sentido, de acordo com a concepção científica da época. Então, vários dos escritores cristãos, Basílio, Crisóstomo, até Agostinho, tiveram que dedicar algum tempo fornecendo reputações filosóficas a esse tipo de argumento. Mas a questão aqui não é o mérito nem da crítica, nem da reputação. A questão é o simples fato, que é importante para nós, de que a tentativa de usar de um determinado conhecimento ou pretensos conhecimentos sobre a natureza para descartar o que a Bíblia diz a respeito de Deus, também é uma coisa muito antiga, muito mais antiga do que a ciência moderna. Então, nós vemos aí, e é por isso que eu escrevi nesse slide, o título de Padrões Permanentes. Nós vemos que nada disso que nós estamos tratando é peculiar à modernidade. Isso é importante que fique claro. Na verdade, nós deveríamos ser capazes de entender se existem verdades sobre a natureza, como essa que Calvino tentou transmitir aqui, sobre a ordem, a beleza e a sabedoria de Deus revelados no mundo, e não dependem de qual sistema científico você prefere, de qual teoria científica é mais bem fundamentada ou não utilizada. Na verdade, a percepção do homem de que existe algo além da natureza, de que existe algo que se revela na natureza, isso é muito mais antigo e totalmente independente da ciência moderna ou de qualquer outra ciência particular, na verdade. No contrário, também é verdade. O homem sempre teve um talento muito grande, Romano, não fala disso, de distorcer a evidência, de interpretar tudo errado, de entender mal as coisas. E, portanto, as ilusões a respeito do que a natureza revela acerca de Deus, acerca da realidade última, também são unipresentes ao longo de toda a história do pensamento científico, seja lá qual for o significado que você dê a palavra científica. então existe aí uma apreensão da realidade que se reflete de maneiras diversas dependendo de qual é a estrutura científica que está em moda em determinado momento, mas que, na verdade, não depende dela. O modo como você se expressa pode mudar, mas essa apreensão é iminentemente pré-teórica, para usar lá os termos de Herman D'Arvers, é uma apreensão da realidade que passa por cima ou pelo lado, por algum lugar, mas que não depende da teoria, a teoria que está embasada nessa apreensão pré-teórica e não o contrário. Isso é muito importante que a gente entenda, porque, na verdade, nós tendemos, até por tradição cultural do ocidente, de modo geral, e que o Herman D'Arvers se levantou justamente contra isso, contra o primado da teoria, a suposta autonomia do pensamento teórico, como ele dizia, nós tendemos a pensar que a teoria, de fato, é tudo, ou que, pelo menos, ela é o mais importante, ela é o que vem primeiro, e todo o resto se segue. Isso absolutamente não é verdade. Notem que, quando Calvino aprendeu a evidência, ele olhou para o universo e constatou toda a beleza, a sabedoria, o poder de Deus ali revelado, ele estava em contato com a realidade, mas quando ele tentou traduzir isso nos termos científicos da sua época, ele deu uma considerável empobrecida no conteúdo do que ele estava percebendo, embora com a melhor das extensões, obviamente. E nós achamos que o problema é só o fato de que ali era Aristóteles, muitos de nós vão dizer que Aristóteles estava errado, mas que a ciência moderna está certa, coisa, não tem problema nenhum. mas isso simplesmente é perder de vista o fato de que, na verdade, qualquer insta excessiva sobre uma determinada concepção teórica, ela tende a ofuscar essa apreensão direta da realidade pela qual nós passamos. É mais ou menos como em qualquer contexto apologético, eu já estou falando disso, eu falei de apologética, embora não seja o foco, mas a Bíblia é muito clara quando diz que a evidência da existência de Deus e de um Deus muito específico ela é muito clara, mas daí, vou antir falar muito sobre isso, a evidência é clara, a evidência é irrefutável, Romanos 1 diz isso de modo muito claro. O problema é quando eu, um cristão específico, tentando fazer justiça a essa evidência, vou lá e formulo um argumento, uma prova da existência de Deus ou qualquer coisa do tipo. Então, uma coisa é a evidência ser clara e esmagadora, outra coisa é o meu argumento ser claro e esmagador, no esforço de fazer justiça a essa evidência que eu estou contemplando, eu, muito provavelmente, posso cometer alguns desligos pelas limitações da minha razão e portanto, formular um argumento que é mais pobre do que a evidência. Então, tudo isso faz parte do que eu queria demonstrar aqui. isso nos chama então a uma discussão que é muito importante e nós comemos. Tendo esse plano de fim, nós podemos nos aprofundar um pouco mais em uma direção um pouco diferente. Eu vou publicar para o próximo slide e vou apresentar para vocês um filósofo chamado Hans-Wittemuthler. Os falantes de alemão me perdoem, aí se eu estiver cometendo algum termo de pronúncia, eu não falo alemão. Mas é um filósofo que não é... Eu acho que ele é católico, não tenho nem certeza disso, mas também não é um católico. Se for católico, não é um católico lá muito típico, não é daquele tipo de pronúncia, que a gente está acostumado a ver com mais frequência. Na verdade, as principais influências dele são Aristóteles e Kant, porque aos olhos de um pronúncia já soaria uma coisa extremamente estranha. Como é que o cara junta Aristóteles e Kant? A questão aqui, eu não vou discutir os méritos ou o demérito do pensamento dele, mas o livro é muito interessante. Esse livro que eu estou citando chama Introdução à Filosofia da Natureza, lançada pela Voz, se não me engano. Não, pela Loyola. É um dos dois. O que eu vou pegar desse livro aqui é um esquema que ele faz, é uma classificação, é uma tentativa de sistematizar uma visão sobre a filosofia da natureza possível. E aí ele faz uma classificação em quatro categorias. Ele analisa todas as tentativas já feitas e as classifica em quatro categorias. E essas quatro categorias são basicamente respostas, combinações de respostas a duas perguntas fundamentais, que é o que nos interessa aqui. A primeira que eu coloquei ali é a natureza é tudo o que existe? Então, conforme a resposta a essa pergunta seja sim ou não, ele já cria ali a primeira divisão. E a segunda é existe conhecimento objetivo da natureza fora da ciência moderna? E também alguns filósofos vão dizer sim, outros vão dizer não. E com base nessas duas perguntas de fato, essas quatro combinações que são as categorias fundamentais que a gente faz do trabalho. Bom, qual é a relevância disso para nós? Então, a primeira pergunta para um cristão é extremamente simples de responder, não é? Para nós é muito claro, muito nítido que a natureza não é tudo o que existe, não só pela distinção entre o criador e a sua criação, mas também por uma questão de restrição de escopo na própria criação. O conceito de natureza é mais restrito do que o conceito de criação. Porque não inclui os anjos, não inclui o mundo espiritual, não inclui as dimensões especificamente humanas da vida, a dimensão histórica, a dimensão estética, a dimensão política e por aí vai. Talvez a gente pudesse pensar aqui naqueles cinco aspectos modais do Dóivain. A natureza é qualificada pelos aspectos interiores, mas eles têm outros. Os sete ou oito são especificamente humanos, segundo eles. de qualquer modo é muito fácil para nós responder a essa pergunta. Agora, a segunda pergunta já vai causar um pouco mais de confusão dentro do ambiente de restrição, mas eu acho que não deveria. Algumas restrições vão se sentir tentados, mais ou menos conscientemente, a dizer, a responder sim, a responder não àquela pergunta. Não existe conhecimento objetivo na natureza fora da ciência moderna, a tal ponto que o cientificismo é forte no nosso meio, na nossa cultura. Bom, para mim, talvez o que eu falei antes já lance alguma luz aqui. Eu tentei mostrar que, na verdade, algumas coisas que nós sabemos sobre a natureza ou mesmo algumas ilusões, alguns equívocos que nós cometemos sobre a natureza absolutamente não dependem da ciência moderna. São mais antigos do que elas e estão, por princípio, independentes delas. Então, eu já forneci aí um indício no segundo slide de que nós deveríamos responder sim a essa pergunta. Mas eu coloquei um ponto de interrogação ali, não sei se dá para ver, porque não é uma coisa muito óbvia para muitos de nós hoje, porque o cientificismo, e o cientificismo aqui é exatamente a pretensão. Existe um cientificismo no sentido escrito, mais amplo da palavra. Mas eu estou empregando aqui cientificismo não no sentido amplo, mas no sentido mais restrito. Nenhum cristão pode ser um cientificismo no sentido amplo, nenhum cristão de verdade, porque nós sabemos muitas coisas, por exemplo, nós sabemos tudo que está na Bíblia e não foi através do método científico que nós descobrimos. Nós admitimos a possibilidade, por exemplo, da revelação especial. Mas, quando nós nos voltamos para o conhecimento da natureza, especificamente, ou da revelação geral, e mais especificamente no terreno da natureza, então, muitos de nós vão tender a dizer não. Então, quando se tratar da fé ou das humanidades ou de qualquer outra coisa, aí sim, existem outras coisas que têm muitas formas de conhecimento. Mas, em relação à natureza, só existe um, que é o método científico. E, no sentido bastante estrito, é um método científico praticado hoje pela comunidade científica moderna, tal como é entendido pela comunidade científica moderna. mas, como eu disse, e eu pretendo desenvolver um pouco melhor essa ideia, eu acredito que esse instrumento é profundamente equivocado, e não só que ele é equivocado, mas que esse equívoco tem algumas implicações importantes no nosso modo de ver o mundo e no nosso modo de ver a nossa cultura. Então, nos próximos slides, eu vou citar dois exemplos disso, de maneiras um tanto sutis pelas quais esse cientificismo no sentido mais restrito acaba contaminando o pensamento cristão. Então, o próximo slide, eu vou colocar aqui uma citação do Alistair MacReth, que é um teólogo inglês, ainda vivo, e que é também um conceito que não me lembra da biologia. ele foi lançado recentemente, acho que foi esse ano que ele nasce esse livro A Ciência de Deus, em que ele, na verdade, ele traz uma é uma obra mais popular, digamos assim, voltada para o público leigo, mas na qual ele tenta fundamentar a abordagem do que ele chama de teologia científica, então um método, digamos assim, uma abordagem da teologia que ele mesmo se envolveu, claro que instenciado por vários outros pensadores, não inspirou do nada, mas foi ele que se envolveu e é uma proposta com vários elementos interessantes, não vou condenar integralmente a obra dele de modo algum, é porque ele de fato é uma figura de destaque no meio teológico conservador contemporâneo. Mas eu vou focar aqui um elemento específico de uma coisa que não me agradou muito nesse livro, então eu vou mencionar um trecho aqui que eu vou ler para vocês, ele diz o seguinte, uma relação positiva entre a teologia cristã e as ciências naturais é necessária para uma compreensão cristã da própria realidade. Se o mundo é de fato uma criação de Deus, então deve haver razões antológicas para um diálogo teológico com as ciências naturais. Traga-se de um diálogo natural, baseado na crença elementar de que o Deus da teologia cristã é o mesmo que criou o mundo investigado pelas ciências naturais. Veja, existe uma verdade importante aqui, de fato, existem segmentos da igreja cristã que tendem a considerar qualquer discussão relativa à ciência ou natureza totalmente irrelevante. Nós tendemos, às vezes, alguns de nós tendem a adquirir posturas entanto ideístas mesmo e que não fazem o esforço de reivindicar toda a realidade para Cristo. Mas, dito isso, eu vejo uma falha drástica, uma falha fundamental no argumento que ele está elaborando que é basicamente o seguinte, ele está dizendo aqui que nós que ele o argumento dele, o cerno do argumento dele é que o mundo natural foi criado por Deus. Portanto, o Mestatê ali, então, deve haver, quer dizer, é uma questão para ele, é um filogismo, é uma espécie de dedução lógica, deve haver razões para um diálogo de teologia com ciências naturais. E quando ele fala ciências naturais, obviamente, ele está referindo a ciência natural moderna. E é aí que começa o problema. Ele está dizendo que pelo fato de a ciência natural moderna ter como objeto um mundo que foi criado por Deus, então, isso basta para que nós tenhamos uma relação positiva com a ciência. Isso é um salto lógico tremendo. Afinal de contas, a ciência aristotélica também tinha como objeto esse mesmo mundo criado por Deus. As ciências simbólicas dos orientais, como várias partes da astrologia, da alquimia medieval e toda a visão de vários povos primitivos também tinha como foco o mundo criado por Deus. Então, no entanto, eu tenho certeza que se eu perguntasse ao Alisson McGrath, você acha que nós devemos ter uma relação positiva com a física aristotélica? Ele vai dizer não, nós temos que ter uma atitude muito crítica em relação à filosofia e à física aristotélica e em relação a qualquer outro desses exemplos que eu mencionei. Mas, quando chega na ciência moderna, aí sim, ele vai expressar uma postura bastante acrítica, não só nesse trecho, isso aqui é um exemplo, mas se você ler o livro todo procurando alguma perspectiva mais crítica a respeito do método científico ou da pretensão de verdade da ciência moderna, você não vai encontrar simplesmente. Não é à toa que o Alisson McGrath, apesar de ser teologicamente conservador, é também um evolucionista na categoria do evolucionismo. Então, aqui é um exemplo do que eu estou falando, de como o cientificismo se introduz de discussão de uma maneira futiva, de uma maneira que tem uma aparência de grande razoabilidade, mas se você olhar um pouquinho mais atentamente, você vai ver que existe ali um compromisso que se refusa a criticar a ciência moderna e estabelecer categorias autenticamente vivas. Então, esse é o primeiro exemplo que eu trago aqui para a nossa reflexão. Mas, como eu falei, ele é um evolucionista e para muitos de nós que temos uma postura muito tímida de relação crítica com a ciência, nós tendemos a achar quando não somos evolucionistas, nós tendemos a achar que não ser evolucionista é suficiente. Então, para desfazer esse possível mal-entendido, para não ficar parecendo que eu estou criticando o cara só porque ele é evolucionista, o meu próximo exemplo, pode passar o slide, são dois autores ligados às 80 propostas, que é a do design inteligente. No caso aqui, Benjamin Wittler e Jonathan Wittler e um livro original cheio de ideias interessantes chamado Muita, um significado, tem alguns anos já que ele foi publicado pela cultura cristã. Embora o Benjamin Wittler especificamente é católico, o Jonathan Wittler eu não sei dizer. Mas a questão aqui nem é o foco teológico deles, a questão é o fato de serem bem aceitos no mundo cristão pelo fato de serem adversários e evolucionistas, quando a gente pode usar a inteligência. Mas eu quero mostrar que existe um cientificismo embutido aqui também. Então, eles dizem o seguinte, Existem duas importantes formas de demonstrar que alguma crença ou teoria quanto à natureza é errada. Poderíamos questionar suas suposições fundamentais, por assim dizer, pela força da filosofia pura. O problema com a filosofia infelizmente é que ela é uma coisa humana e assim há bastante espaço para erros e discordantes e ainda mais espaço para nos escondermos em casos abstratos de nossa construção. Tudo seria bastante lógico mas nunca especialmente empírico. Outro modo de remover o erro que é o que eles preferem é procurar sua contradição na própria natureza. o que me chama atenção aqui é o fato de que esse livro tem um propósito específico de combater o reducionismo que existe, combater a ilusão de que especialmente o reducionismo de tendência materialista. A ilusão de que a lei da natureza é a matéria e o tempo e o acaso são os diferentes para explicar tudo o que nós vemos. eles vão mostrar incluindo com paralelos na arte, na literatura e por aí vai o quanto a realidade é estratificada em muitos níveis que não se reduzem nos algodos. Esse é o básico que eu posso ler especificamente como crítica do materialismo e em especial o evolucionismo do materialismo. Bom, tudo bem. Mas se a ideia então é mostrar que a ciência moderna e essa é a parte do propósito de mostrar que a ciência moderna mostra só um aspecto da realidade e não tem ingerência sobre outras áreas então é muito estranho se ele se refira à filosofia em termos como negativos ou mais ainda que usa a filosofia para estabelecer um elemento de contraste com a ciência moderna. Então ele está dizendo bom, nós temos dois métodos basicamente um é a filosofia pura como ele chama e o outro é o método empírico que é basicamente o método científico moderno tanto é que eles vão gastar o resto do capítulo levantando discutir evidências científicas em relação ao problema específico do momento que é o da origem da vida. Então quando ele fala de método empírico buscar a contradição na própria natureza ele está falando do método científico moderno que no entanto ele falou bom, o contraste estabelece aqui 20 termos a filosofia é uma coisa humana que dá bastante espaço para ele discordantes e mais espaço para nos escondermos em casos abstratos de nossa construção bom, se isso é um contraste então deve-se decidir isso que a ciência moderna é uma coisa divina que dá pouquíssimo ou nenhum espaço para ele e discordantes e absolutamente também nenhum espaço para abstrações inventadas por nós mesmos agora eu tenho certeza o detalhe é o seguinte eu não estou querendo isso com os autores não, isso aqui foi um momento um deslize momentâneo que não corresponde ao espírito geral do livro é importante que isso fique claro mas o problema está justamente aí eu tenho certeza que se eu chegasse para esses dois e vocês não estassem por que você acredita que a ciência é uma coisa divina que não dá espaço para ele discordantes de tradução que pode ver e eles vão dizer não, de modo algum não acredite nisso que não é então que é o que está escrito aqui então a questão é justamente essa parece que o cientificismo ele está muito entranhado no nosso inconsciente no inconsciente e coletivo para usar o termo escuro ou usar o termo de modo escuro mas ele está muito entranhado na nossa cultura no nosso inconsciente então parece que por mais que nós tentemos não ser cientificistas ou até combater o cientificismo todos nós corremos o risco em algum momento quando nós estamos distraídos e lá e dizer ou pensar ou se comportar de uma maneira que trai a existência do cientificismo lá no inconsciente na minha visão foi isso que aconteceu aqui com esses autores então o que eu estou querendo mostrar para vocês é que esse positivismo residual ele ainda é capaz de causar muitos tragos numa cosmovisão cristã nós precisamos estar mais atentos a isso ser mais cuidadosos em relação a isso bom dito isso vamos para o próximo slide nós temos aqui eu vou propor agora uma breve reflexão sobre as implicações de tudo isso que nós vimos para um entendimento realmente cristão do que é de qual é exatamente o lugar da ciência moderna na cosmovisão do santo então eu vou começar naturalmente pela revelação especial o antigo articulou muito bem o que eu saiba foi o melhor de articular essa relação entre a revelação geral e a revelação especial e eu selecionei aqui dois pequenos três são bem conhecidos o Salmo 19 1 que diz que os céus proclamam a glória de Deus e Romanos 1 18 que diz que os atributos indivíduos de Deus assim o seu eterno poder como a sua própria divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo sendo reconhecidos por meio das coisas que foram criadas quais homens estão por isso indesculpáveis e o texto continua textos desse tipo eles colocam uma questão muito importante para a nossa reflexão no contexto das ciências modernas na natureza ou das ciências na natureza em geral modernas ou não porque afinal de contas eles falam exatamente sobre isso sobre a revelação geral de Deus e especificamente no caso do Salmo 19 em especial sobre a revelação de Deus na natureza então nós podemos extrair algumas lições daí mas a primeira coisa que a gente tem que entender é quem é esse Deus revelado não existe nenhuma evidência exegética digamos assim ou histórica de que o salmista ou o apóstolo Paulo tivesse em mente alguma coisa menos concreta do que o Deus verdadeiro o Deus que é revelado que a sua glória é proclamada pelo céu e que os atributos claramente se reconhecem e são preferidos por meio das coisas criadas é ninguém menos do que o Deus da escritura não é em qualquer concepção de Deus menor do que que a gente tem que colocar no lugar não é para ele ficar claro isso aqui não é o primeiro motor de Mosa de Aristóteles isso aqui não é o absoluto lá dos idealistas alemães isso aqui não é um designer inteligente genérico isso aqui não é uma divindade pagã qualquer ou um Deus indefinido um Deus ideírio um Deus panteísta não isso aqui é o Deus de escrituras ele é o único que é revelado na natureza nenhum desses outros candidatos se encaixa bem nesse papel o texto bíblico é muito claro em algum momento algum negocia o caráter integral do Deus que é revelado e isso traz algumas algumas implicações importantes mas antes a gente precisa entender sobre tudo isso afinal de contas no mundo secular moderna a coisa está tão fragmentada que nós tendemos a olhar para o texto e dizer bom tudo bem esse texto fala sobre Deus mas ele não fala nada sobre a natureza é Deus que está sendo revelado a natureza é totalmente segundo plano mas veja isso já é uma tendência a um dualismo que na verdade a vida não aprova especificamente aquele dualismo que Deus denunciava entre a graça e a natureza e o dualismo que está muito medieval que ainda está entranhado no consciente dos evangélicos especificamente no Brasil nós estamos em um país de culturas sobre o movimento católico e isso tem algumas consequências sobre nós quando nós nos distraímos nós frequentemente nos chegamos pensando na vida em termos de dualismo graça e natureza que é tipicamente católica então para nós que não somos católicos estamos interessados em uma perspectiva radicalmente bíblica nós não podemos fazer esse tipo de divisão e eu gostaria de mostrar isso com um exemplo que eu considero bastante simples e que tem uma certa importância histórica também embora não seja possível pelo centro que a gente tem de desenvolver mas considera um exemplo de um cavalo certo o cavalo ele foi criado por Deus e Deus obviamente tinha propósitos em mente quando ele criou o cavalo um desses propósitos era que o cavalo fosse montado pelo homem acho que não deveria ter dúvida sobre isso nós acreditamos em um Deus que ponta os cabelos da nossa cabeça um Deus que o espardal não cai se ele não permitir então obviamente os cavalos são montados e amplamente utilizados para isso no mundo então esse era um dos propósitos que Deus tinha em mente quando criou o cavalo bom mas dizer isso não é dizer só alguma coisa sobre Deus isso é dizer alguma coisa sobre o cavalo também se a finalidade do cavalo ou uma das finalidades do cavalo era essa então isso faz parte de alguma forma da essência criada do cavalo independente se o termo aristotélico ou comita é apropriado ou não eu não estou usando essência aqui no sentido técnico mas o fato é isso se Deus criou o cavalo para ser montado então isso faz parte de alguma forma da natureza do cavalo da essência do cavalo consequentemente aquele biólogo que sabe tudo sobre o cavalo mas que é ateu e não acredita em um propósito para a essência do cavalo ele está perdendo de vista um conhecimento muito importante a respeito do cavalo não só a respeito de Deus mas também a respeito do cavalo e esse é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção na verdade a ciência moderna ela eliminou totalmente por exemplo a discussão sobre finalidade só porque ela não tem ferramentas investiga a isso ela decidiu declarar que a finalidade não existe no mundo natural no reação no desastreamento humano mas isso é um exemplo que eu acho particularmente didático do que eu estou dizendo existem conhecimentos a respeito da natureza que dependem necessariamente do que se entende a respeito de Deus então dizer que os céus proclamam a glória de Deus significa dizer não só alguma coisa sobre Deus mas também alguma coisa sobre o céu alguma coisa objetiva alguma coisa importante que deveria ser conhecida por todo mundo e que segundo Paulo as pessoas veem mas rejeitam reprimem a evidência então no fundo é disso que se trata da nossa pretensão de ter um conhecimento objetivo sobre a natureza fundado naquilo que nós sabemos é o respeito de Deus através da revelação geral mas devidamente orientada e compreendida à luz dos princípios que Deus informe na sua revelação social essa questão da objetividade desse conhecimento ela é muito importante eu vou voltar a isso daqui a pouco mas antes eu queria mostrar o quanto essa perspectiva distor dos compromissos das prioridades do mundo científico moderno então passando agora para o próximo slide a gente vai ter eu vou colocar aqui uma citação do Bruno Latif que é um pensador francês ele é um cara difícil de classificar eu não sei se ele está ali mais ou menos no momento de a filosofia a história a sociologia a antropologia ele transita meio que na interface entre essas várias disciplinas ele é um cara que tem uma forma de ser um pensador pós-moderno e de fato a formação acadêmica dele grande parte da contribuição acadêmica dele foi nesse sentido mas ele amadureceu um bocado ao longo da vida eu acho que ele não pode mais ser considerado um pós-moderno como uma pessoa de qualificação importante mas o fato é que ele escreveu esse livro chamado Jamais Fomos Modernos que é exatamente uma crítica da modernidade uma crítica muito perspectiva de passagem embora ainda dentro da tradição humanista mas nesse livro ele traz uma percepção muito importante que é o que eu destaquei para ler para vocês a respeito da relação entre Deus e o mundo moderno ou o modo como o mundo moderno vê Deus então vamos lá ele diz o seguinte ninguém é realmente moderno se não aceitar afastar Deus tanto do jogo das leis da natureza quanto das leis da república a espiritualidade cristã foi reinventada isto é a transcendência de Deus todo o poderoso no foro íntimo sem que ele interviesse em nada no foro exterior uma religião totalmente individual e espiritual permitia se fixar tanto a dominação da ciência quanto a da sociedade sem com isso obrigar Deus a intervir em uma ou na outra tornava-se possível para os modernos ser ao mesmo tempo laicos e piedosos a garantia não era dada por um Deus supremo mas sim por um Deus ausente e contudo sua ausência não impedia que Deus estivesse à vontade na intimidade do coração eu em vários momentos desse livro e esse é um deles eu acho que daria um diálogo muito interessante entre ele e o de Dorver quero que alguém faça isso algum dia se é que já não fizer sem conhecimento talvez para quem conhece um pouco do conhecimento de Dorver tenha detectado uma percepção tanto vaga daquele dualismo natureza e liberdade quando ele fala da relação entre liberdade e algumas outras coisas mas o ponto aqui não é esse fica aí a indicação da leitura que é muito interessante mas o ponto que eu quero destacar aqui é o fato de que ele percebeu como um padrão que a modernidade ao colocar determinada concepção de ciência no corpo das suas prioridades empurra necessariamente a espiritualidade e em especial a cristã para um plano subjetivo para o plano do foro íntimo que nega a religião revelada em especial qualquer autoridade de fato no mundo objetivo isso inclui tanto a dimensão política que não é o nosso foco aqui quanto também a dimensão puramente epistemológica que é o nosso foco não é? não falando do valor ou dos problemas da ciência moderna ele é eminentemente uma autoridade de clínio cognitivo então a questão é por isso que eu destaquei no slide anterior a questão do conhecimento objetivo o fato de que Deus criou o cavalo para ser montado é um conhecimento objetivo que nós devemos ter a respeito do cavalo e quem não souber isso está se enganando a respeito da natureza do cavalo então um exemplo entre milhões que poderiam ser citados mas note que essa perspectiva de Deus ausente ela traz esse corolário epistemológico se Deus é ausente na epistemologia significa que tudo que nós tivermos que conhecer como qualquer coisa ainda depende dele e se você quiser botar Deus na jogada tudo bem mas você não pode pretender que isso seja uma coisa objetiva você pode no máximo dizer que é uma opinião subjetiva uma crente subjetiva sua então o secularismo ele tem na verdade esses dois compromissos é uma divindade religiosamente neutra existe um Deus às vezes é o Deus da religião civina como dizem os americanos mas ou uma remota causa primeira que não interfere em nada ou alguma espécie de essência divina ou a beleza da harmonia das leis matemáticas da natureza que é mais ou menos o Deus adiante e por aí vai você pode tem muitas maneiras de formular isso mas é sempre um Deus necessariamente ausente que exclui as possibilidades lá o C.S. Luchamp no milagre diz muito bem quando ele fala que todas as concepções de Deus são lindas do homem moderno mas aquela concepção de Deus como caçador Deus como rei Deus como marido essas não é que são terríveis é um Deus que é iniquiativo um Deus que é iniquiativo um Deus que intervém na nossa vida essa é a que ninguém quer então isso tem implicações também em termos da ciência e um deles é exatamente a pretensão de separar claramente o que é objetivo do que é subjetivo e garantir que esse Deus não chegue jamais na esfera do objetivo porque aquilo que é objetivo tem que ser para todos e todos incluem muita gente que não quer nada com esse Deus então você não pode colocar Deus na conversa sem ter ou você coloca coisas em termos que deixem claro que é só uma crença e uma opinião sua e aí realmente esse Deus se torna domesticado e não é ameaça para ninguém ou se você colocar Deus como um elemento objetivamente relevante na conversa então você é taxado de fundamentalista fanático intolerante exatamente essa Latour percebeu e expressou muito bem o fato de que isso não é acidental isso é essencial ao compromisso da vida pela modernidade o conhecimento tem que ser para todos independente do que essas pessoas queiram ou não saber sobre Deus você dizer que o fato que elas não teremos saber sobre Deus gera alguma dificuldade se elas sabem sobre os cavalos é uma ofensa mortal bom então o que nós precisamos entender aqui é que a cultura científica foi concluída sobre esse pressuposto sobre esse pressuposto da neutralidade religiosa sobre esse pressuposto de que Deus não faz diferença e nesse sentido paradoxalmente é uma decisão de uma decisão de natureza religiosa a decisão de destruir qualquer concepção de Deus em especial Deus da espera do debate objetivo é uma decisão de natureza religiosa então passando agora para o próximo slide que é o último que eu encerrar as minhas gerações eu gostaria de trazer o que eu entendo como uma alternativa eminentemente dos cristãos em tempos recentes o primeiro a perceber isso de modo claro expressá-lo com toda a contundência é Abraham Saitler no livro Calvinismo que é bastante conhecido já foi talvez o seu livro mais conhecido no Brasil que são aquelas três palestras que ele fez em Príncipe em 1898 tem lá um capítulo quem já leu sabe sobre o chamado Calvinismo em Ciência e nesse capítulo sobre Calvinismo em Ciência ele diz uma coisa muito importante que eu vou ler aqui para vocês ele diz a emancipação da Ciência deve levar inevitavelmente a um agudo conflito de princípios a livre investigação leva a colisões e no entanto esses conflitos subordinados são inteiramente descurecidos pelo conflito principal o conflito poderoso entre os que abraçam a confissão do Deus que hunde sua palavra e aqueles que procuram a solução do problema do mundo de ideísmo no ponteísmo e no naturalismo uma perturbação ocorreu no passado e só um poder regenerador pode garantir que o Cosmos assine a sua meta essa e apenas essa é a antídica principal que separa as mentes pensantes no domínio da ciência em duas formações de combate opostas entre os que os elementos importantes que eu gostaria de destacar são o seguinte primeiro o fato a ênfase que ele coloca que eu considero muito correta e muito bíblica sobre a importância da regeneração a importância epistemológica da regeneração quando ele diz uma perturbação ocorreu no passado e só um poder regenerador pode garantir que o Cosmos assine sua meta quer dizer isso no contexto epistemológico no contexto de uma pretensão de obter verdades a respeito do mundo em especial aquele do mundo natural isso é uma ofensa tremenda ao secularismo quando você diz que para você entender as verdades sobre o mundo natural você precisa ser regenerado o que para um calvinista só pode significar você precisa dar a iniciativa de Deus e limpar o seu coração limpar as lentes dos seus olhos de modo que você seja capaz de ver não só o próprio Deus mas de ver também a verdade sobre a própria natureza isso é uma ofensa tremenda ao secularismo que como nós vimos agora há pouco na situação de LaRouche sobre uma decisão de considerar que só vale como conhecimento verdadeiro aquilo que é objetivo aquilo que em princípio pode ser aprendido por qualquer um independentemente da sua postura religiosa e de várias outras mas em especial da religião então um outro elemento que nós podemos destacar aqui é que esta é uma batalha perene isso aqui não é um desafio de novo eu vou repetir o que eu falei no começo isso não é um desafio especificamente moderno os pais da igreja fizeram o mesmo problema lutando lá contra o estoicismo contra o aristotelismo contra o neoplatonismo ao longo da idade média houve também uma série de lutas de síntese que eram infelizmente que todos os estoicistas foram bem protegidos mas na modernidade nós continuamos no mesmo problema o secularismo é só a última versão desse problema dessa pretensão do homem de obter conhecimento sobre o mundo natural sem Deus e dentre outras coisas não é só que conhecimento do mundo natural tem toda uma agenda todo um projeto de redenção muito amplo que nós vemos lá do feminismo que inclui também a dimensão turística inclui a dimensão educacional e por aí vai mas o que se pode destacar aqui é que o secularismo é o nosso grande problema de hoje nosso grande adversário mas é só um se nós olharmos de uma perspectiva da história da igreja uma perspectiva temporalmente um pouco mais ampla um outro elemento que eu quero destacar aqui é o fato de que Piper recorre conscientemente a um compromisso com a bíblia o que ele está tendo de fazer é justamente chamar a atenção para o fato de que não existe essa neutralidade religiosa da ciência e também não existe um embate entre a fé e a ciência e que isso é um embate entre duas concepções de ciência baseadas em duas fés religiosas duas condições duas populações ou duas decisões religiosas radicalmente diferentes uma cristã e a outra humanista esses fundamentos e o papel da revelação social como princípio organizador de toda essa abordagem cristã da ciência ele foi pelo menos um dos seus princípios muito bem delineado décadas mais tarde foi para o Vantil o Gaspar vai falar depois sobre o Vantil eu não sei se ele vai tocar nesse ponto ou não mas isso é um elemento muito importante e claro uma uma observação que tem que ser feita nessa altura é que isso aqui nós estamos falando apesar de todos esses compromissos fundamentalmente equivocados da comunidade científica moderna e dos valores que ela assumiu nós não podemos e não devemos negar que existe muito conhecimento verdadeiro sendo produzido ali não é? nós não podemos assumir torturas fundamentalistas no nosso sentido do termo que nos levem a rejeitar todo aquele índio do brilhantismo que Deus forneceu a todos esses homens de ciência que são ateus que são espíritos que são panteísicos que são qualquer outra coisa mas aos quais Deus deu inteligência para descobrir a verdade de natureza assim o que está em questão aqui espero não ter dado a impressão contrária não é uma condenação integral do esforço do perfil científico nem mesmo do método do método ou do método científico seja qual for que se adota na verdade eu tendo a concordar com o Marco Polano que esse método científico na verdade ele não é totalmente sistematizável nós não temos ninguém tem condições de escrever exaustivamente o que é que um cientista faz desde quando eu tive alguma experiência no mundo científico embora eu não trabalhe mais nisso hoje eu sei bem como é um cientista pode ser um ótimo cientista no momento quando ele vai filosofar sobre o ciente e dizer um monte de besteiras ele pode não ter a menor ideia do que é que ele está falando do que é que ele está fazendo e não entanto fazê-lo muito bem então a coisa é muito mais complicada essa conceituação essa problematização do método científico ela é muito mais complicada do que poderia parecer a primeira vez mas o que importa aqui o ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que nós temos que estar abertos a graça comum de Deus manifestado através da mente de científicos mesmo quando eles sejam indiferentes ou hostis ao evangelho na verdade eu entendo quando eu diria que o Eclesiastes diz ele diz Deus Deus dá sabedoria e riqueza conhecimento sabedoria e prazer ao homem que lhe agrada mas ao pecador dá trabalho para que a gente amontou e a quem lidar naquilo que lhe agrada a Deus também você vai dar de correr atrás do ventre realmente é um princípio muito interessante ele está dizendo que vinte olha eu dou claro que o pecador ele não está dizendo que só alguns são pecadores e outros não a gente entende isso a linguagem ele está dizendo para distinguir claramente o homem que agrada a Deus o homem que é alvo da graça especial de Deus do pecador que não foi justificado o pecador que continua em um estado de imunidade contra Deus ele está dizendo que Deus dá trabalho para esse cara e para que o fruto dele o fruto do trabalho dele beneficie o homem que agrada a Deus como os nossos em das contas então se nós não aproveitarmos bem o trabalho que esses homens fazem nós não vamos estar fazendo justifica ao dever de Deus e isso é muito importante mas dito isso nós podemos nós precisamos na verdade ter coragem de fazer duas coisas a primeira é não fugir da antípide e não deixar de enunciá-la claramente então aliás Karpel visa exatamente essa palavra na última frase essa e até não certa é a antípide principal que separa as mãos que têm contas no domínio da ciência em duas formações de combate opostas entre si nós não devemos ter medo nem vergonha de assumir que existe essa antípide e declará-la porque toda a nossa preconição de estar dizendo algo de relevante para o mundo moderno depende disso aí se nós cegarmos para o mundo moderno para dizer olha Deus é muito importante e alguém vai dizer mas Deus faz diferença por exemplo no mundo da ciência o mundo da cultura se você disser não as pessoas vão dizer não então é importante para você voltamos lá ao passo do gatur é o Deus ausente é o Deus da subjetividade você dispõe dele a vontade no foro íntimo mas não venha trazer ele para o debate público isso não vale nada então se nós caímos nessa nós precisamos assumir o que nós temos a dizer o que nós temos desenvolveu muito bem o que nós temos que o setor de parte mas nós precisamos ter coragem de fazer uma segunda coisa que decorre dessa que é sermos capazes de ver claramente os limites da ciência secular os limites da ciência moderna veja se se é no certo sentido é verdade eu li eu não coloquei essa situação aqui mas eu li faz pouco tempo acho que naquele livro o teste da fé os outros vão um pouco em Rony dizendo que ele é físico então ele diz o que você sendo físico não faz diferente se você é frisão ou ator o que você diz em absoluto não favorece em nada o seu trabalho e ele diz isso como uma coisa boa e de fato existe um lado bom nisso no lado da graça mas me incomodou profundamente o fato de ele não perceber que existe um lado perverso nisso também é claro que na verdade eu nem concordo integralmente com ele eu não iria longe a ponto de dizer que os debates científicos são sempre tão técnicos que o conhecimento técnico é tudo que você precisa para resolvê-lo que não existe nenhum que na interpretação dos dados não existe nenhum elemento que possa ser afetado por uma perspectiva ou por um compromisso religioso isso para mim é claramente falso a teoria da evolução está aí como um exemplo máximo disso mas o fato é que em grande parte em grande medida o que ele diz é verdade de fato a ciência moderna em especial a física moderna escolheu um caminho e tal que todos os assuntos que possam ter alguma relevância religiosa são colocados para fora isso pela própria natureza da modernidade como eu tentei mostrar ali com a situação do atu isso em si não é uma coisa boa na verdade isso demonstra e onde se demonstra a irrelevância da religião ou onde se demonstra uma tremenda limitação da ciência se a ciência não é capaz de dar conta do fato de que o cavalo foi criado por Deus isso é uma limitação da ciência não de Deus nem do cavalo e isso nós precisamos ter em mente de maneira muito clara e com isso nós poderemos combater adequadamente o cientificismo sem cair naqueles recílicos que o cientifico aponteu aqui se nós enxergarmos a ciência como mais um empreendimento valioso carregado distinto da graça comum de Deus mas ainda assim em grande parte motivada por um espírito um espírito de apostasia no termo de Godwin mais uma vez um espírito comprometido com um ideal religioso oposto àquilo desse espírito então nesse sentido é que eu vou encerrar essa palestra a grande importância voltando ao título original a importância da ciência natural moderna para uma cosmogia a grande importância do sentido da graça comum que ela produzir todas as verdades que foram descobertas e que ainda serão então nesse sentido nós devemos ter graças a Deus por todos esses filhos mas se nós quisermos articular uma cosmovisão cristã consistente então nós devemos ser bastante críticos em relação a todos os projetos da modernidade e sentimos claramente ser um bocado mais críticos do que nós temos sido em geral em relação à proposta que se mostra da ciência moderna então nesse sentido eu diria que o papel da ciência que nós devemos cultivar e alardear é eminentemente modesto muito mais modesto do que a maioria dos institutos envolvidos em ambientes científicos que são acostumados a pensar muito obrigado